Acesse o nome de Palácio do Mago A única coisa que eu tenho de bom aqui por enquanto mesmo. Vamos lá. Bravesa e aço. Algumas vezes o aço anão e a teimosia anão podem salvar o dia. Defesa por favor, mais quatro para os Shield Walls, Legionários de Obsidian e a Guarda Dourada e os Golden Guards. Não tenho dinheiro para nada. Os Homensfera podem me atacar a qualquer momento. Mas eles estão aqui ainda nessa província, aparentemente. Aí eu posso buffar ainda mais aqui os Shield Walls. Tem um monte de pesquisa que bloqueiam outras pesquisas. Uma doideira, velho. Repeater's Rifle vai bloquear isso aqui. Um tiro de tempo de recarga e outro aumenta o alcance. Tempo de recarga é muito melhor, né? Forja Rúnicas Cinzentas. Então, o negócio dos recrutamentos tem aqui ó. O recrutador tem igual para os estaduais com outras leituras. Parece que tem igual para os anões aqui na teoria. Além de a gente poder pegar os mercenários da Tileia aqui também. Quando a gente pegar esse evento. Ah, ok. Olha, esse mod julga ele. Julgarei. Vamos lá. Climax Overhaul para transformar deserto em adequado. Mas não é adequado. Não pode. Porque a ideia é que os caras iam fazer uma... O da Lústica até compreenda. Esse negócio aí do... O clima da FC para a Lústica. Mas... O do deserto aqui não. Porque qual era o plano deles? É fazer uma expedição na Lústica. Que deu errado e eles caíram aqui. Mas... Olha que medo, velho. O final é um arrependimento. Vou pegar uma avanç nessa bagacinha. Cavalaria? Hum. Cavalaria pegar os reis da Tumba iria ser bom. Principalmente campo aberto. Vem pegar a cavalaria velho. Para a sabedoria do Lústica. Quase simboletudo que tem que dar aqui, né? Ahn... 187? Será que é o risco de dar uma marcha aí para as notícias depois? Pelo menos nem o Arkham que está aqui, velho. Meu Ciro me desgatou. Meu Ciro me desgatou. Vá! O que é esse cara? Resgatou um KKKKK... Dano isso em português, mano! O bigodinho. Tu viu? Nossa, é muito morto-vivo, velho. Se fosse o infantil normal dos anões, eu até que eu ia falar assim, ah, tranquilo, isso aí de morto-vivo não vai dar nada. Mas rapaz, sei não, hein. E o que o Daui pode fazer para você nesse bom dia? Isso aqui é isso, eu vou enfrentar dois stacks depois. Acho que eu vou até pegar um dinheiro emprestado para recrutar o outro cavalo que estava disponível aqui. Que era, cadê esse? 170, 160? Tem esse negócio aqui da Blinded, né? A da Dirtify, na verdade, dos piratas de Sartosa. Deixa eu ver se alguém me empresta aí. Oh, rei! Me ajuda aí, rei! É uma honra! Ô, rei, eu preciso urgentemente de sua ajuda, velho, sério. Puta que pariu. Ô, rei, me ajuda aí, rei! Faço até a energia de defesa para você. Alta, agora são os conversando. Baixo, não. Razoável. Nice. Esse bretoniano também, se eles querem que eu resolva o problema deles aqui, vocês esqueçam que eu acho que eu vou atacar para pegar a província inteira. Então, eu só não tenho dinheiro. Você meuling ful. Você meuling ful. Ahn... Repance. Eu tenho tempo, mas eu pedi que você seja swift em sua ajuda. Ahn, ela não vai querer me ajudar, ok. Vamos nos continuar. Vamos lá, troca a mercenária. Vamos lá, troca a mercenária. História fica. Acho que dá de boa agora que a gente tem os mercenários para dar apoio. De conta que é insônia. Não vai ficar milionário que essa porra. Há, matos! Isso é um reconoção! Nosso fogo é linda! Deixem-se os atingir! Isso é um reconoção! É incrível, tem poderes! Não é possível! Tem que ter poderes! Quando o cara tem voz de locutor de AM não tem como não! Aqui não é uma live gritaria? Com 90% do site aqui? Aí os caras dormem, padrão! Mas é isso aí! Estamos aqui para satisfazer o cliente! Não lambendo microfones, mas a gente satisfaz o cliente! Vamos! Estão prontos para servir! Olhe! Move agora! Horses, prontos! Move agora! Vamos! Cavalaria básica da Tilaire, e aqui os mercenários da Luz que ganham, escalando de chifros. Isso aqui é uma que todo mundo se matava, basicamente, para o avião de de manhã. Doce! 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 Dame-se! Está aqui para isso. Vai estar nas suas primeiras que jogar na batalha. Assim que qualquer negócio. Agora vai vocês. Pega, 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 acaba de nele, cara. É capaz de perder meu canhão lá atrás com o Sushabitch que a gente vai invocar. Pega, 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 acaba de nele, cara. É capaz de perder meu canhão lá atrás com o Sushabitch que a gente vai invocar. Dwarf Warriors! Retranged! Formação! Para os de Ancestors! Cursos! Amor de abriga! Sim! Sim! Dwarf Warriors! Sim! Eles são Rondos! Cavalarias, virem para cá. Para a batalha! Rápido, marcha! Não se abençoe! Rápido! Rápido, marcha! Virem para a batalha! A Praia do Imperio! Virem para a batalha! Corre! 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 Virem para a batalha! Abraça! Vamos fazer. Ataca! Sim senhor, rapidamente! Preparam-se para o Bobby Run! Ataca! Nós esperamos as suas fronteiras! Apenas uma volta aqui! Para o Emperor! Nós servemos a França! Para o Heldenhammer! Para o High King! Precisa distrair! Apenas uma volta! Dolly, ataca! Mais aventuras! Os clãs se unem! Não atingirem! Você tem que lhe dar! Vá! Fute! Apenas uma volta! Apenas uma volta! Apenas uma volta! Apenas uma volta! Um! Beleza! Agora vamos fronteir aqui esse cara que libera esses... Shield Wall! O Xabi está quase morto! O Xabi está quase morto! E o Xabi está quase morto! Ou o Xabi está quase morto! Agora vamos voltar! O Xabi está quase morto, o Xabi está quase morto! Vamos tentar ir! Tivê! O Xabi está quase morto! Vou fazer o Xabi está quase morto! Vou ajudar aqui com os arqueiros deles! Mal... Os caras do Xabi estão morto! Vamos ter uma venha! Vamos ter uma venha! Vamos ter uma venha! O Xabi está fora! Verte! Apenas em essa caixa! Apenas! Apenas! Sim! Com o descanso! Nosso inimigo! Em nome do Cometo de Quintal! Você tem que nos derrubar! Sim! Eles nos derrubaram! Move para atacar! Move! Corte! Apenas em todos! Vá! Sim! Apenas! 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 Para Grimnir! Apenas! 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 Dwarf Warrior! Apenas! Apenas! Vengeance! Apenas! 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 Acesse os seus inimigos! Pronto! Mãe! Morreros do Dwarf! Para o High King! Pronto! Você que está morrendo, você também! Para o Mãe! Para o Ancora! Para o Carat! Pega-te! Pega-te rápido! Pega-te rápido! Morra! Rei da tumba, morra! Imediatamente! Você já está morto, mas morra de novo! Eereca! Valeu o investimento de mercenários! Com certeza valeu! Não ganhei sem eles não, mano! Não perdeu nenhuma infantaria, tá bom! E já tinha esse dor de cabeça aqui! Pelo menos que tem outra dor de cabeça já de cara aqui! Que é os... Umas esferas que estão por aqui! Ninguém ainda não sei aonde! Vamos começar! Só que agora a gente tem um porto, pelo menos! E com esse porto a gente pode fazer nada, porque eu não tenho medo de ninguém ainda! Mas será útil! Agora eu vou voltar para a nossa montanha e repor! Provavelmente não me disseram não querer devastar aqui! Afinal eles ainda saíram daqui! Então eles estão indo atacar repãs! Ok, boa! Não é mesmo problema! Acho que eu vou vender o... Expulsar o mercenário! Ele já está expulsado já! Vou vender o... Expulsar o mercenário! Ele já está expulsado! Não tem nenhum problema com o sniper e o bombardeiro? Tem 5 idades! É a infantaria deles que... Tem 30 né! Nem em linha de frente dá para chamar isso! Me vejo no late game sendo só matador! Tem 60 unidades e pelo menos vai ficar ruim! Tem 60 unidades e pelo menos vai ficar ruim! Tem 60 unidades e pelo menos vai ficar ruim! Tem 60 unidades e pelo menos vai ficar ruim! Tem 60 unidades e pelo menos vai ficar ruim! Bem conhecido, knights da Bretonha! Tem 60 unidades e pelo menos vai ficar ruim! É o último xeio! Tem 90 unidades e pelo menos vai ficar ruim! Tem 60 unidades e pelo menos vai ficar ruim! É hora que a gente tem uma renda aí, né, velho? Cara, que se construiu nem isso aqui, velho. Triste vida. Corre aí, empresta mais 300 aí. O cara é foda, patrô. Anad? Anad? É, eles estão realmente cercando a repança dele. Se a repança morrer, eu adoraria estar por perto pra pegar o marco daquela região ali, né? Mas, de que jeito com esse exército aqui? Chocolat Tanshul! Valiant Lord! Mas seria bom, talvez... A gente faz a verdade com esse cara aqui. Eu vou ouvir suas demandas. Imagina você pedir pra um bretoniano brigar contra aquela homensfera e ele recusar. A força tá tranquila, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Os últimos sendo os primeiros. A gente pode agora tentar pegar o ouro da Arábia. Pra ganhar uma rendinha aí, né, velho? Mesmo sendo esse clima aqui, desagradável pra gente. Mesmo sendo esse clima aqui, eu não tô incomodado com isso. Já que a gente chegou aqui por acaso na história que a gente fez no começo. Mas o uro ainda assim vai ajudar a gente. Talvez uma esfera morreu, show. Boa replança. O que? Como o High King comandos. Como o High King comandos. Para trás. O High King comandos. 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 Obrigado, Thorgrin. Você é um lindo. Eu quero beijar essa barba branca sedosa maravilhosa. Caraca, salvou muito a campanha agora. Tinha até esquecido dessa merda. Nossa, mano. Calma lá. Eu vou tirar esses caras aqui. Eu vou juntar eles. Aí... Aparentemente esse cara tá ganhando buff também. Ele é bem mais fraco que o Shield Wall aqui. Porém, né. 75 entidades comparado com 30. Então... Óbvio que eu quero. Ué... Mas o Thorgrin tem barba. Legion Commander. Caramba, ele tá mais aí na renda de comércio aqui. Seria bom pegar esse cara aqui, hein. Ô Thorgrin. Desculpa ser aquele cara que pede todo turno assim, né, velho. Aquele parente que vem todo mês pedir dinheiro. Só foi falar isso que ele não quis mais renda de dinheiro. Ah, ok. Oh, não. Peça um dinheiro aí, mano. Agora eu vou atacar vocês, hein, velho. Toma no teu cu, hein, meu irmão. Azrae. Eu vou atacar. Sim. Ah, é com menos 9, velho. Com essa Guardação tem 8. Mas seria difícil segurar. Provavelmente vai vir Corrupção... Vai vir Rebelião Orc... Rebelião... Ah, não tem Rebelião Anã, né. Tem Rebelião Orc só, eu acho. Vem Orc. Cara, é bom pro... Agora eu fiquei na dúvida. O Anão tem Rebelião de Anão? Tem, né. Vem Orc atacar eles. Nem lembro como uma Rebelião de Anão, velho. Nunca acontece. Ah, não sei. Ah, beleza. Então o cara não mandou essa, né velho. Só vou pro Dock que agora é 10 em 1. Se fosse antes das 10, era banho. Minha tromba está pronta, não desculpe. Então fica entre a vitória e a derrota. Mais cinco de defesa corpo a corpo para os shield walls, obsidianos legionários e a guarda dourada. Mais cinco de liderança para eles. Consegue? Consegue. Consegue? Não, não consegue, mas é isso. Então vai e marcha. É difícil transitar nesse local. Se eu tivesse 2100, que eu vou estar só no próximo turno, eu conseguiria melhorar a cidade para colocar uma guarnição ali. Aí a gente ficaria ganhando dinheiro das rebeliões. Mas como eu não possuo tamanho capital para investimentos, só me resta chorar. O Zulfbar apareceu aqui. Vamos lá, Barundinho, que não é o Grin, que é totalmente bucado. Uh! Potencial, hein? A guilda dos inventores de Zulfbar. Você está interessado em ser nosso vassalo, velho. Que confedera, velho. Gente, vassalo, gente. Gente, gente. Vassalo, velho. Rapaz, eu não consigo cuidar nem do meu lugar que a gente irá do Zulfbar, né? Que está entre dois vampiros aqui. Então, velho. Não tem como ajudar o Salvador a esse lugar aqui. Não sei o que vocês estavam falando para confederar, velho. Não tem como manter aquele lugar não, gente. Eles estão loucos. Como vocês acham que eu vou segurar aquele lugar lá em cima, velho? Mas, eu vou segurar o Zulfbar. Mas, o Zulfbar não é que o Zulfbar não dá dinheiro, cara. E não dá para confederar, a gente não quer. Nunca! 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 É um bom dia! Não! Ok! Tudo bem! Eu perco! Há muito a discutir, eu acho. Há muito a discutir, eu acho. Bem-vindos, amigos da Dawei! Na guerra! Dawei de outro guarda, eu acho. Não provavelmente. Seridan! Protegue-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Esse cara aqui, ele tá muito mais forte que eu. Mas, se quiser fechar a província, eu vou ter que atacar ele. Então, eu não posso dizer acordo com ele. Minha axa querida por guerra. É, vou ter que fazer isso, cara. Vou confederar. Vou fazer um exército de, sei lá, duas unidades. E deixar em Zulfur parado. Porque... Não tem nada que eu posso fazer. Não tem nada que eu posso fazer mesmo. Caralho, esse cara tem muito ódio contra o avassalo. Que isso? Like... Que 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 que? Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, não sei. Será que é bot? Like, você é bot? Ato vergonhoso. Ato vergonhoso. Nosso íntimo aliado, um Dall Influente, participando do conselho de diversas guildas, desonrou o nome da família dele com uma atitude covarde. Ele certamente merece fazer os juramentos matadores e ser exilado. Mas assim perderemos sua influência. Vamos fazer ele jurar. Super. É, viu? Vocês não quiserem deixar ele ser o meu vassalo? O cara passou vergonha agora. Sim. Melhorar aqui, né? O que? Ato de braço, rapazes! Ato de braço, rapazes! Ato de braço, rapazes! Ato de braço, rapazes! Eu posso ter até 8 desses caras aqui. Não tem limite pra recrutar. Além do 8 aqui, né? Tipo, é como se já tivesse tudo liberado. Só que tem um leve cooldown pra você puxar eles. Interessante. É, eu posso usar esse daqui realmente como uma função desse e eu guardo pra pegar esse daqui. Compre um morcego gigante, bot meu nome. Hã? Ele tem morcego? Te livrando de ter uma vergonha com um vassalo. Nah, gente, vocês não confiam, velho. Vocês não confiam. Ó, o Hellrin abriu o Warhammer, hein? Será que ele tá jogando de arca? Se estiver jogando de arca, eu vou dar ban. Não pode. Ah, acho que vou ter que esperar um turn pra pegar esse anão aqui, velho. Vai ser melhor pra gente. Mas o Super nunca vai querer ser melhor confederada por mim, gente. Vem, vem, Kinn. Olha lá. Perdeu a oportunidade. Vocês fizeram perder a oportunidade, gente. Como vocês se sentem sobre isso? Ih, me salvaram. Tem um vassalo muito estiloso lá em cima, velho. Barundin Zica. É que carai, velho. 700 é alto. 900 é alto. 1.100 é alto. 1.300 é razoável. Então vai ser 1.300. Pronto. Vai precisar de um comércio agora, vai precisar achar alguém pra fazer comércio. O que eu perdi para azar no palmo... Ai, não simplesmente tenha. Eu ter traduzi sem maester. Ele vai mexer assim, velho. Brigar contra ele sozinho vai ser meio difícil, cara. Sinceramente? A Arábia não é uma facção pra brincar não Talvez eu vá então pra cima da Bretonnia Pra gente pegar a ultima cidade que falta aqui Olha só Tá jogando jeito da chuva não. Aí não pode Opa! Opa! Grandes matadores Grandes matadores Aparação do turno pega um guerreiro anão normal dele ali E é isso Sim, talvez colocar praia no título Atraia muita gente, como descobriu Bote meu nome no de um chefe Se você mandar o pedinho de um herói Quem sabe E eu sigo a fila que tá lá Destacar mensagem, só destaca mensagem Tem um negócio específico, é pedinho de um herói Deixa eu só dar concluído umas coisinhas aqui Enquanto isso também Esse daqui da Forja eu coloquei Tá O Cetca tá aqui, velho Fiscal da guilda, Martek A poderosa guilda de engenheiros enviou um dos seus melhores funcionários Para fiscalizar as oficinas da Cidadela Após ouvir boatos desconcertantes sobre inovações Quando chegou, ele ficou tão impressionado com o trabalho feito Que decidiu ficar por lá mesmo Beleza, ganhamos o horário de engenheiro Esse cara ele vai lá pra Winston, pra gente pegar o Malakai É isso, tava precisando disso Tem como ser um morcego gigante? Não, porque eu não tô jogando de vampiro A Azeria de Cidade de Ouro já tem nome, não, porque eu nem peguei E primeiro eu vou aqui pro Porto da Bretonha, mais fácil Pega mais um desse É, o Grande Malaquias, exatamente Vamos lá pegar no Malaquias Pô, crescimento que já tá livre, mas eu não tenho dinheiro Cara, que triste minha vida Parece que tá falando de joia ou de ouro? Pega mais um do Porto da Bretonha Ah tá Ai 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 Agora estamos numa situação que a gente tem crescimento e não tenho dinheiro pra melhorar a gente Quando pegar, se pegar, né, porque tá difícil O que você vai ter que fazer aqui, mano? Eu já bati no ar, cara Toda campanha essa aqui não tem bom, né Mas o mais curioso é que normalmente toda campanha que acontece isso Eu não tô jogando de anão Quando eu tô jogando de anão, minha renda é 10 mil Então é um pouquinho diferente Que coisa horrível você tem que falar isso para o seu público O que? Você fala tanta coisa Que eu vou pegar o Malaquias? Mas é verdade, o nome do cara é Malaquias Tá maravilhoso aí de Nurgle Tá a passear Por um tequinho a gente não alcança ali a cidade Nossa Será que o sonho é possível? É muito cavalo, velho Cavalo, cavalo Tem muito cavalo aqui, velho Tem muito cavalo aqui, velho Acho que é preciso sim Acho Acho, não sei ao certo Que acabou de se tornar possível Tá lá Meu Deus Isso é melhor ser bom Meu Deus Isso é melhor ser bom Se quiser ver a campanha de vampiros Tem um monte no YouTube lá já gravada Por enquanto jogando de anões Só depois acabar essa campanha Aí eu faço votação no Discord Galera, escolha a cultura A gente escolhe a cultura Depois escolhe o senhor dessa cultura Aí sim a gente joga a campanha Honoura a seus ancestrais Honoura a seus ancestrais Honoura a seus ancestrais E aí eu tô morto Qual a próxima então? Acabei de explicar todo o ciclo Nem eu sei Galera, mas tá pressada hoje em dia Calma aí Nem tivemos um TikTok de 90 segundos A campanha leva dias pra acabar Meu Deus Meu Deus Meu Deus É, confesso que eu estou com leve medinho, hein Confesso que Um leve medinho Eu passo por minha espinha neste momento Acho que eu vou tirar um desse aqui Pra gente pegar um desse aqui Pra ter mais número, velho 75 pra 30 Deixa só 2 de arremesso com machado É isso Ah, não O cara fez aliança com a Chevalier, né Ah, eu vou ter que brigar com a Repance também Então calma lá, calma lá Situações delicadas requerem medidas delicadas Salva Pessoal Me diga se você pudesse Na batalha Pra lutar Fica de férias, Cavaldeiro Verde. Não tem nada acontecendo na Bretonha. Aqui nem é a Bretonha. Váreos! Váreos! Dwarf-warriors! É uma reencaria. Dwarf-warriors! Vá! 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 Não, Deus, por favor não! Vá! Apenas para o anchor de Karras! Apenas para dentro! Você pode fazer o que eu quero! Aperte agora! Apenas para o ator rápido! A vitória será nossa! Apenas para o ator! Fado, vamos pra cá! Oh, guerreiros! Vá! Nada pode nos impedir! Slayers! Move! Jarls, prontos! Vem dançar! Vem dançar! Puxa esses Dwarfs! Vem dançar! Para os Ancestors! Vem dançar! Vem dançar! Os Dwarfs! Vem dançar! Estou quase! o Boa! álá caramba boa! Fat! mberl! Kasshoop! Onde está ele? Dwarf-warriors! O Grêmio é foda, né? Deixe a Vengeance começar! Dwarf-warriors! Estou nerfado aonde? Sempre foi forte pra caramba esse bicho ali. Dwarf-warriors! 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 Queria me livrar desse cara aqui, mas eu não tenho proeza de que acerte ali. Vamos ver se o nosso querido gira-bombardeiro aqui consegue fazer essa proeza pra gente. Dwarf-warriors! Não tem uma casa no caminho, amigo. Não tem nada! Aqui já é outra história. Fica bombardeando essa comédia aí. Os matadores vão ser os últimos a descer pra pegar os cavalinhos lá embaixo. Tem um lugar que está na cidade. Estou esperando seus ordens! Formação, cara! Deixe atirar! Dwarf-warriors! Dwarf-warriors! Estou indo! Pense que você fecha o jogo agora pra não passar as últimas jogadas. Não. O Cavaleiro Verde foi de base logo pra amadurecer, ah não. Cadê o Cavaleiro Negro ou Black Knight? Racismo? O que mais tem é Cavaleiro Negro no jogo. Tem uma unidade literalmente chamada assim. O Cavaleiro! O Cavaleiro! Dizem que a Dama do Lago rejeitou o pedido de casamento com o Cavaleiro Verde porque ele não era maduro pelo relacionamento. Cada dia que passa a gente se arrepende de ter aberto um canal às vezes. Parece que o Vampiros faleci no Discord. Não tem esse grupo, não é grupo político não. O que é isso? O que está acontecendo hoje? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Os guerreiros! Dwarfes! Ainda! Prontos! Vamos guardar! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Agora é mais guerreiros! Para o Grimmaire! Para os Ancestores! Mais aventuras! Tem um final aqui ainda que está vivo, o outro quase foi de base todos. Mas se colocar um projeto ali já vai dar bom. Os caras estão tirando meus matadores. Aí não pode, né? Esse cara está sem camisa. Respeita, né? Vai perder? É provável. Vamos lá que você está totalmente errado porque é provável. Mas assim, se a gente bater na infantaria deles, que é a parte difícil, o resto é final guia. Final guia não consegue brigar cor para cor muito bem. Só seria preocupante se fosse uma batalha em campo aberto. Só seria preocupante se fosse uma batalha em campo aberto. Mandou teoria, mas acho que pode ser a causa dos dias de hoje. O que? Ah, colocar praia no título? Não dá cara, mas não está na categoria de piscina. Então? Análise. Análise. Avanço. Análise. Análise. Nós estamos prontos para treinar. Dwarves. Análise. Para os caras, análise. Caras. Análise. Análise. Temos um jogo para se esclarecer. Deixa eu criar algo para vocês todos Tei Agora é Agora é Pô, calma aí Esse é esse que consegue brigar de boa Nossa, eu consigo da deploy na muralha? Será que funciona? Uh, se isso funcionar é bacana Acho que ele vai aparecer lá embaixo, né? E o medo de ele aparecer do outro lado errado da muralha Não funciona, ele vai aparecer do outro lado do outro lado É tipo provocar o Shabit Se você clicar em cima ele vai aparecer no outro lado Então, Like Quando tiver votação de campanha vai aparecer no canal Hashtag A Vida Da Lutsguard Vem! Seu reino rompe tudo Sim Vamos guardar Tuve que apareça Vamos gastar uma boa munição aqui com o Senhor deles E depois ele tirando os sidalguinhos Sim Quero servir para serve O escudo de linfantaria aqui tá complicado, velho. E aqui tá brigando com o arqueiro grande, sai fora. Se for arqueiros consegue, agora o arqueiro grande. Inclusive tem arqueiros aqui que a gente pode pegar. Só que o lado do escudo de linfantaria nem tanto, então é melhor... Tem uma pessoa que pode salvar essa batalha na muralha, velho. E é ele, é ele. Fala dele, fala dele, olha lá. Atenção... Sentiu o vento aqui, né, velho? Oooooooh! Mas foi muito quase, velho. Nossa! A galera sentiu medo ali, hein? A galera sentiu, a galera sentiu, velho. Aqui, aqui, hein? O que aconteceu com a bala de canhão ali, velho? O que aconteceu com a bala de canhão ali, velho? F***! Árvores indestrutíveis, o pior pesadelo de um artimeiro. Deixa quieta, deixa quieta. Vamos começar! Vá! 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 Aquele que aconteceu com essa aglomeração, gente, que eu queria bombardear. Pura... Vá! Já sei, já sei, já sei. Manobra para cá! Faz a baliza e vem para cá. Vá! E aí? Vá! O que a põe a mãe? Quase! Quase! O Senhor! Fute! O Crono que a põe é feita aqui! Para o Caras Ankor! Para o Caras Ankor! É agora! É agora! Viro aqui! E... Tei! Oh! Explodi a casa do vizinho ali! Morra vizinho! Agora... Aqui! Merda de muralha! Caraca! Um pouquinho para a esquerda! Uuuuuh! Os caras saiam dali, velho! Agora... Aqui! Putz! Não, nem fudeu! Atravessou a muralha, velho! Atravessou a muralha! Não ia passar aí, atravessou a muralha! Atravessou a muralha! Aqui, velho! Quase tem uma bala melhor aqui aí, por favor, hein! Vocês não pagam pra isso! Agora... Agora só tem aquele aqui atrás, praticamente! Os caras anteriores são quase mortos, então vai lá, Jurocopter, pra gente parece com uma flecha! Vocês não estão atirando canhões! Vocês não estão atirando canhões... O que? 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 Sudoeste? Sudoeste... Tem que saber que o bot ali é o sudoeste, mas eu vou colocar esse aqui, ó Acho que nós voltaram a colocar vocês aqui Vagrança! Axis fora! Por que você não morrer? Esse escudo ele tá foda, né? Top 10 batalhas nas muralhas É, muito cavalo, não é? Dwarf-warriores! Os lanceros devem arrebentar, é... O lancero consegue! Apenas! Apenas e a Tron! Apenas e a Tron! Tirem essa fruta em seu lugar! Apenas os espudinhos! Vagrança os outros! Vagrança os outros! Guarda a munição, que eu acho que vou mandar só atirar nesse cara aqui depois dele Guarda aí, não é moralzinho Tem 3 escudeiros lutando pra realmente Humm, esses matadores lá agora não vai compensar. Sudoeste do nada, bot. Ah, mas que o médico pode matar, né? 80 de vida. Olá, tudo bem? Tchau. E aí a galera vai correr aqui por causa da penalidade. Olha lá. Agora você atirou não, filho da puta! Os clãs se unem! A vitória será nossa! Para o Grimnir! Nós ficamos presos! Se tem munição, vem para mais para o meio. Dwarf Morreiros! Matadores, vamos subir na muralha. Que hora está chegando. Hora do show. Dwarf Morreiros! Vamos guardá-lo! Isso vai fazer! Os clãs se unem! Dwarf Morreiros! Dwarf Morreiros! Você está confundindo com jogos históricos! Nós temos escolas para se assustar! Oqueça-me! Por Grimnir, eu te ordeno! Agora, Ercs! Dwarf Morreiros! Dwarf Morreiros! Dwarf Morreiros! Dwarf Morreiros! Um... Não temos tempo para o Grimnir. Nós somos Sigmãs Heiros! Vamos! Sim, senhor! Pelo! Sim, rapaz! Um! Um! Que avanagem! Dwarf Morreiros! Dwarf Morreiros! Dwarf Morreiros! Dio, Cocteau! Vai agora! Pelo, agora! Dwarf Morreiros! Dwarf Morreiros! Tenta focar a escala do reino, que esse é mais forte, velho. Ok, acho que vou deixar ele aqui pertinho. Se pegar o portão, a gente abre ele pra aproveitar as coisas do mundo. O cara não tá conseguindo tirar muito bem desses caras aqui não, velho. Colocar de lugar. Chão desse lá, velho. Muita flecha dos carinhas aqui, velho. Muita flecha dos carinhas aqui. Agora era que vocês desse brilho, matadores. Tá sem munição com uma porrada também, velho. Tem essa não. Muita flecha dos caras! Vá! 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 Aqueca dos caras! Rápido. Vá! É que você perdeu a vida. Beleza, a terceira muralha foi uma parte difícil. Quase o nosso portão. Ok, canhão entra aí. Todo mundo que não tem munição vai para o grupo 3. Tem muita satisfação aqui. Nós temos. Nós ficamos colocados. Para a montanha e a caixa. Estrela! Não! George! Sim, senhor. Nada pode nos impedir! Tentaram meu nome aí, mas já falaram. Foda, posso nem falar meu nome. Meu nome é Giovanni Giorgio, mas todos me chamam Giorgio. Certo! Certo! Vem! 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 Eu não tenho respeito para esses Ongi! Eu não tenho respeito para esses Ongi! Vem! Não, não, meu canhão não, saia, saia imediatamente. Não tem que ir na K, o cara tá pegando speedrun. Não é canal de speedrun não. Bom, tá discutindo o score de novo, não aguento mais isso ainda. Vira pra cá agora Slears! 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 Adu! Auxa! Voadora! Slears! Para os Kharazankor! Braufu! As ruas estão fechadas! Atenção! O que é isso? O que é isso? Suicídio aparentemente Atenção! 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 Vámonos! Vámonos! Não! A vitória será nossa! Dwarf Warriors! E a Vengeance! Vámonos! DRAGNAN! Guilherme! Nós somos remédios! Nós somos remédios! Será um dia que eu consegui usar o que eu tenho em paz, mas esse dia não será hoje. O cara está carente lá, não é preciso. Some daqui, meu! Vámonos! Não sei! Não sei! Não sei! Correu! Só dar uns tirinhos e ele corre para a linha ali atrás! Está colado na linha! Vai para a linha, vai para a linha, vai, tchau. Agora a gente vai para cá. Pega esse canhão para cá. Pega o caminho! Swayers! Killers! Sim, general! Pegue o chão! Pegue! Move! Pega longe! Pega rápido! Vá! Pegue esses lentes dos joelhos! Pegue esses lentes dos joelhos! Não tem jeito, não tem jeito! Fique os lentes! Encontre eles! Encontre eles! Pegue esses lentes dos joelhos! Agora! Encontre eles! Prontos para servir! Nós servimos o templo! Matem os lentes! Ding! Ele está meio que eliminamos! Se forner os lentes dos joelhos! Você não sabe porque os astronautas só usam Linux. Tem medo disso mesmo, sabe? Cazoo! Cazoo! Vá! Lá! Sim! Diga, Cazoo! Não, agora só enche eles de carinha lá, velho. Sigma cortes! Como você vai fugir? Seu portão é meu! Isso é legal! Atenção! Vamos agora! Não ligue-se! Atenção! Atenção! Atenção para o ataque! Morreu o copter! Apenas sua porta! 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 Nós queremos morrer! Sim, Blaine! Apenas sua porta aqui! Apenas sua porta! Eu sei o que é Windows, aquele Youtuber lá, né? Windows On Ullis? E... nada! O macarrão! Um helicóptero gigantesco para o alto rei! Raspers! 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 Eu não tenho chance de brigar com ele não. Mas os Ancestoros, a espécie lá de todo mundo! Os Ancestoros estão retornados! Vá! 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 Os Ancestoros estão retornados! Não pode parar! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL